Música Fala galera, eu sou o Sam do canal Vinícius da Parede, tudo bem com vocês? Então galera, depois de algum tempo, né, voltando aí com os vídeos E... pra tocar dois assuntos, cara Primeiro assunto, cara, é referente a equipamento, né Então cara, eu vejo assim, as pessoas discutindo muito Qualidade do toca-disco, a agulha boa Né, você ter um bom pré-amplificador, um bom toca-disco, uma boa agulha Um bom amplificador, um bom amplificador, CD E cara, as pessoas acham que você tendo uma dessas coisas boas Você vai ter um som bom Cara, isso aí é um mito muito grande Como eu falei já em vídeos anteriores Eu pra chegar no meu som que eu achei ideal Porque esse som aqui praticamente já tem quase um ano Cara, eu fui mudando as minhas opiniões, minhas perspectivas, né Então inicialmente eu achava que bastava tu ter um... Um toca-disco bom E um amplificador que tava bom A caixa de som, tu podia usar qualquer um Quem olha os meus primeiros vídeos, viam Que as minhas caixas de som eram caixas de home theater Cara, que por um período pequeno Ele me satisfez, mas o tempo vai passando E você verifica, cara Que o teu som parece que ficava preso Ele não expandia E o tempo foi passando, cara E eu percebi que não era só a caixa de som Era o amplificador, o pré que eu usava E a agulha que você toca E o que mais importa também É a qualidade do teu equipamento E tua caixa de som boa Então a minha caixa de som eu comprei ano passado Não foi barata Foi essas torres aqui da JBL Pô, a partir do momento que eu botei essas duas caixas, cara Né? Você vê como uma coisa leva a outra O meu amplificador O meu receiver que eu tinha da Yamaha Não aguentava Porque essa caixa era muito potente Eu aumentava muito o receiver O receiver desarmava Aí eu parti pra aquele outro receiver Na verdade não é receiver É amplificador, né? Dessa linha aqui da Samsung Que eu disse no último vídeo Que ele deu uma probleminha E eu acabei pegando esse da Crown O outro já tá pronto Mas eu vou manter esse aqui por enquanto Porque esse aqui é muito bom Ele mexe até em volume, ó Então ele, além de De mexer em Hum, né? Você consegue controlar o volume nele também Então, pessoal Aí eu vejo as pessoas Falaram que eu vou dar 3 mil numa agulha Que meu tocadista tem a ponta De não sei o que Cara, isso aí é importante Mas também você tem que ter o... Aí eu costumo dizer, cara O que a gente falava lá na... Quando eu estudava logística, né? A logística de um... De qualquer processo, né? Na verdade você... Todos os fatores e todas as fases Influenciam, né? Para que o bem chegue lá Do seu... Do seu origem É o seu destino Então é um... Conjunto total Né? Então... Você tem que ter... E eu vou falar mais um Você tem que ter um... Toca disco bom Uma agulha boa Um amplificador bom Né? Um reprodutor de CD bom Não estou falando aqui nem do mixer Que eu também tenho Uma caixa de som bom E finalmente uma mídia boa Há pouco tempo atrás Aqui eu comprei um... Dois CDs Dois LPs bootleg do Rush Cara E eu fui ouvir O disco não dá para ouvir Tu olha o disco Ele vende lá na iMusic É bonito, né? Bem feito Tem encarte Duplo É da época que eu mais gosto Ali do Rush Da época de 1988 A 1900... A 1994 É época muito boa Cara Só que as músicas Nem com equalizador nada Não dá para ouvir, cara Não dá para ouvir Porque a mídia é ruim Então não adianta você ter Toda essa coisa boa E ter um negócio ruim Em contrapartida também Não adianta tu ter uma mídia boa E ter, por exemplo Uma maleta Ai, cara Cara, eu fico puto Quando começam a aparecer uns caras Dizendo Ah, porque eu só gosto De primeira prensagem Aí tu vai Começa a olhar o vídeo dele Aí vai ver o que o cara tem O cara tem um somzinho pequenininho Com umas caixinhas desse tamanho Então, ele quer ter primeira prensagem Não é pelo som É por outros motivos Colecionador Colecionismo Quer ter para não ouvir Como tem gente que tem disco e não ouve Enfim, pessoal Eu queria deixar isso aí Ah, o cara vai falar para mim assim Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar tudo isso Cara, mas eu também não tenho Tudo você vai comprando aos poucos Então, por exemplo Se você quer montar um som Então você tem que ter Primeiro O básico para tocar Que é o toca disco Um amplificador E uma caixa de som E se você O seu som já vai tocar Aí você vai melhorando Você bota um equalizador Você bota um mixer Você bota um pré Então, são cores Você tem que começar do básico Porra, não adianta tu comprar Um toca disco e um mixer Porque o som não vai sair Porque você não tem caixa de som Você não tem um amplificador Entendeu? Então Essa aí é o primeiro assunto Que eu queria falar com vocês aí E o segundo assunto, pessoal Eu já venho desde o ano passado Falando, né? Que eu diminui muito Minha aquisição de discos Inclusive no último vídeo Acho que no último vídeo Eu mostrei os últimos LPs Que eu comprei De lá para cá Eu não comprei mais Eu tenho uns três meses já Cara, e agora é impressionante Como o CD também está caro Na verdade eu estou falando Especificamente da iMusic, né? A nossa loja queridinha aí Cara, a iMusic no início O que era bom na iMusic? Os preços eram acessíveis O frete era barato Né? E chegava rápido O que está acontecendo agora? Se vocês repararem, cara Os preços dos discos Deu uma subida Mas o frete encareceu demais, cara Então, por exemplo Você às vezes pegava dois discos O frete era R$80 Hoje você vai pegar dois discos O frete dá R$160 Então eu vou dar um exemplo Eu fui ver Fui fazer uma simulação Antes de fazer esse vídeo Então você pega ali Dois discos da Os primeiros dois do Iron Maiden ali Os dois estão abaixo de R$100 O primeiro estava R$94 O outro R$98 O segundo, né? O Killers, né? É o Killers, né? Aí, cara Na hora de você botar no frete R$165 Ou seja Praticamente Dois discos, cara Né? Ah, mas você pode botar o disco mais caro Sim Se você botar um disco mais caro R$160 Praticamente é o preço de um LP, cara Né? Então, assim Pra comprar assim Eu prefiro comprar no mercado ali Pago R$20, R$30 a mais Mas recebo o disco rápido Não corro o risco de ser taxado Né? Sei que na iMusic O risco de você ser taxado É bem pequeno Mas tem esse risco Entendeu? Ou seja, cara O pessoal, assim E eu acho que não tem muito a ver Com o aumento de dólar, não Porque o dólar está variando ali Né? 5,10 Vai 5,40 Depois eu baixo um pouco Mas mesmo na época Que o dólar era caro Com esse frete Não era assim, não A minha concepção É que a iMusic Está vendendo os discos Até mais barato que os outros Mas está querendo compensar Onde? No frete, né? Está querendo compensar Ali no frete E ganha no volume, né? Vende bastante disco Para o Brasil Né? Tem Várias modalidades De pagamento aí Tem até Pix e boleto Como eu fiz no vídeo aí Mas eu Assim, na minha concepção O que eu estou fazendo agora Mercado livre Para você comprar um CD Não vale a pena, né? Porque o CD é 35 O frete é 40 Aí você tenta O que eu estou achando Assim, nesse momento Olha, pessoal Estou falando Neste momento Hoje, dia 10 de janeiro de 2023 Eu estou conseguindo Comprar bastante CD Com preço bem bacana Na Shopee Demora um pouquinho mais, né? Mas tu encontra, né? Cara Usado De fora Porque na Shopee, cara Você tem cupom de frete Você junta 2, 3 CDs Se comprar do mesmo carro É o que eu estou achando Assim, o frete O que mais compensador Principalmente Para a LP Eu nunca comprei nada Na Shopee, né? Mas para CD Eu estou achando, assim Mais compensatório Você comprar CD lá Na Shopee Ou você ir em uma loja física E comprar, né? Porque realmente Na iMusic Tem disco ali Do Rush CD Que você encontra No mercado ali Por 40 O cara pede 120 reais Eu não dou 120 reais Para eu dar 100 reais Num CD Para não dizer Eu já tinha falado Sobre essa banda aqui Que eu tinha pego o LP Aí eu peguei na Na iMusic O Soul Aquele Atlantis em CD Na verdade Esse disco aqui É um ao vivo Em estúdio Com versões diferentes Das originárias, né? E essa versão aqui Veio o que? O DVD do show Que está ali no aparelho E o CD E eu já tinha o LP Esse aqui valeu a pena Foi 110 reais Mas veio um DVD E um CD E eu peguei aqui na Na Shopee Esse do live Que eu tinha o DVD Mas eu queria ter o CD Porque às vezes Tu quer ouvir Não quer fazer toda a estrutura De montar um DVD, né? Aí eu comprei o CD Foi aí as minhas últimas compras Eu acho que eu tenho Para receber mais Com os dois CDs E foi isso E peguei esse aqui No Sidney também Acho que é o primeiro Um dos primeiros do Triumph, né? Foi 50 reais É uma loja boa Para você comprar, né? A da Sidney Sidney Discos, né? Porque ele vende ali E cobra o frete barato Então, pessoal Era isso aí Agradeço aí mais A audiência aí do canal Né? Vamos tentar retomar os vídeos aí Como eu falei Não vou ficar fazendo vídeo A cada dois dias Tag de dormir Cara, por falar nesse negócio De tag Eu acho insuportável, né? Tem gente que gosta Eu respeito isso Ah, o cara, eu gosto Cara, mas esse negócio De tag De vinil E ICD É chato para assistir E é chato para fazer, né? Eu nunca fiz, né? Nem vou fazer E nem assistir eu gosto No início até eu gostava de assistir Eu acho Achato pra caramba, cara Mas sim Cada um com a sua mania aí Tá ok, pessoal? Muito obrigado E até a próxima E aí E aí E aí E aí